Olá, então, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Matinais, a mais uma conversa. E hoje vamos conhecer uma campanha muito especial que acontece no Distrito de Laria, mas a verdade é que ela já é de todo o Portugal. Chama-se Mil Brinquedos, Mil Sorrisos. Porquê Brinquedos? Porquê Sorrisos? Ninguém melhor do que Célia Sousa, que é coordenadora do CRID. E o CRID é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que está instalado no Instituto Politécnico de Leiria, numa das escolas do Instituto Politécnico de Leiria. Se não me falha a memória, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas já vamos saber isso? Não, já está a minha convidada a dizer. Muito bem. Vamos então saber tudo direitinho com Célia Sousa, que é precisamente para isso que ela aqui está. E Célia, não é, pois não, é de educação, não é? Sim, muito bom dia. Sim, é na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais que está o CRID. É verdade que esta campanha Mil Brinquedos, Mil Sorrisos envolve todo o Instituto Politécnico de Leiria, e de facto a Escola Superior de Tecnologia é também um parceiro muito importante que mais à frente irei falar nesta campanha. E vamos então perceber. Então se calhar, Célia, íamos fazer aqui um bocadinho de memorial a esta campanha e percebermos quando é que ela nasceu e porquê que nasceu. Bem, esta campanha nasceu em 2007. Portanto, nós estamos este ano a comemorar uma década na sua décima edição. E porquê que ela nasceu em 2007? O CRID surgiu em 2006 e na altura nós tínhamos dois ou três brinquedos que me foram oferecidos por uma empresa. E havia, os pais estavam constantemente a solicitar-nos se nós podíamos arranjar aquele tipo de brinquedos. Ora, esses brinquedos atualmente e ainda depois, dez anos depois, ainda são só comercializados numa única empresa em Portugal e são brinquedos extremamente despendiosos. Ou seja, são brinquedos que são adaptados de uma maneira muito simples que já vamos explicar e que permitem que crianças com dificuldades a nível da mobilidade, multideficiência, inclusive algumas crianças com perturbações de espectro de autismo, possam interagir com o brinquedo. O que é isto de interagir com o brinquedo? Quando eu estou a falar de uma criança, por exemplo, com multideficiência, que na maioria das vezes nem sequer está numa cadeira de rodas, está muitas vezes deitada, não tem possibilidade de interagir com o brinquedo. Ou seja, é uma coisa tão simples como ligar, desligar o brinquedo, parar, deixar de brincar, o que qualquer outra criança faz. E foi assim que surgiu um bocadinho esta ideia. Eu pensei, bem, se calhar isto não é complexo. Na altura foi uma ideia, toda a gente me dizia um bocadinho louca. Eu fui ter com os meus colegas de Engenharia Eletrotécnica, portanto na nossa Escola Superior de Gestão e Tecnologia, e levei um brinquedo e pedi-lhes, vocês acham que era possível nós adaptarmos mais brinquedos? Eles olharam para aquilo e disseram sim. Eles tiveram logo comigo, acharam a ideia engraçada, e eu expliquei-lhes porquê. Eles disseram que sim. E na altura nós fizemos uma campanha, como eu costumo dizer, que era um brinquedo por um sorriso, portanto foi o nome da primeira campanha. Em casa, como eu costumo dizer, eu fui pedindo aos meus alunos que trouxessem brinquedos, e eles iam trazendo um brinquedo que tinham lá em casa, guardado no sótão, que estivesse a funcionar, e eu ia dando aos meus colegas. E nós angriámos 200 brinquedos no primeiro ano. E nesse dia que entregámos os brinquedos, esses brinquedos foram para as instituições ligadas à deficiência da região de Leiria, aliás, nós sempre que começamos alguma campanha ou algum projeto, pensamos sempre primeiro na nossa região, e só depois é que expandimos para fora. Eu entreguei esses 200 brinquedos, e quando entreguei esses 200 brinquedos às instituições e às escolas, na altura, o sorriso das crianças contagiou-me de tal maneira, porque algumas crianças estavam a ter a oportunidade de brincar pela primeira vez, que eu disse, não, para o ano não vai ser um brinquedo por sorrisos, vão ser mil brinquedos por mil sorrisos. E foi assim que a campanha tem até hoje esse nome, e foi assim que nos fomos envolvendo, escolas, sociedade. E em 10 anos, Célia, já muito foi feito por estas crianças especiais, que por vezes a restante sociedade se esquece que elas também têm que brincar. Sim, em 10 anos foi feito muita coisa. Mas ainda há muito para fazer. Isso como disse que estas crianças também têm que brincar. Nós, e isto é fundamental que as pessoas percebam, nós tudo o que aprendemos a fazer, aprendemos a brincar. Nós aprendemos a falar ouvindo e a brincar. Nós aprendemos a interagir com os outros nas brincadeiras do faz de conta. Ou seja, brincar é um direito de qualquer criança. E esquecemos que estas crianças não têm essa hipótese. Porquê? Porque não existem brinquedos que estejam adequados às suas necessidades. Uma coisa tão simples como o prazer de um pai poder comprar um brinquedo para o seu filho não existe com esta população. O que me parece, de algum modo, eu digo mais do que injusto. Nem tenho bem palavras para explicar o sentimento quando eu paro para pensar neste tipo de coisas. Ou quando me chega um pai que me traz um brinquedo e diz assim Será que era possível adaptar este brinquedo para o meu filho? E eu disse, claro, vou tentar com os meus colegas. Por não haver essa hipótese, é preciso percebermos que isto não é um problema de Portugal. Isto é um problema a nível de comunidade europeia. Só existe um país no mundo que tem uma legislação, que é o Brasil. Portanto, o Brasil tem uma legislação que implica que cada espaço que venda brinquedos tenha que ter 10% da sua superfície com brinquedos adaptados. Tristemente, essa legislação não se cumpre. Portanto, nesse sentido, nós desenvolvemos há bem pouco tempo um protocolo com duas universidades no Brasil. E, portanto, a nossa campanha já saltou o Atlântico, já está do outro lado, num outro continente. E neste momento temos a campanha com o mesmo logo, com o mesmo slogan. Portanto, não é uma campanha que vai nascer de novo, não. É uma campanha que se chama Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, BR. Mas com todos os nossos logos, com tudo, porque nós neste momento temos marca, a nossa marca é registrada, já. Portanto, já está patenteada. E neste momento temos duas universidades, portanto, a Universidade de Feval e a Universidade de Rio Grande do Sul, que já fizeram a sua primeira sessão de adaptação de brinquedos e que, de facto, estão, neste momento, a angriar brinquedos também para lá. Mas, mais do que isso, ao longo destes 10 anos, nós adaptámos 5 mil brinquedos, e os números, às vezes, também são importantes para percebermos. Envolvemos mais de 3 mil alunos, e isto, quando eu digo mais de 3 mil alunos, não só os alunos da Engenharia Eletrotécnica, como de outros cursos ligados mais ao contexto de adaptação, mas também envolvemos os nossos alunos da área social, na Escola de Supereducação e Ciências Sociais, porque, sendo uma escola da parte social, é importantíssimo que eles estejam preparados, portanto, muitas vezes eles organizam caminhadas. Neste momento, temos uma turma a organizar uma dança, uma aula de zumba, em que vão tentar angriar dinheiro para comprar brinquedos. Envolvem-se de variadíssimos modos, inclusivamente, há algum tempo atrás, a Associação de Estudantes também se envolveu. E, portanto, chegámos a muito sítio, chegámos a todo o continente, a todo Portugal continental, e neste momento precisamos de brinquedos, porque o nosso objetivo é entregar brinquedos aos Açores e à Madeira este ano. Portanto, é com as ilhas que pretendemos terminar. Então, neste contexto, há pouco referenciava, nestes 10 anos, 5 mil brinquedos, de facto, é um número bastante considerável, o envolvimento total, então, de alunos, porque isto, os alunos são também a alma deste projeto, não é? São eles que depois, tendo em conta que isto cresceu desta forma, não é? Depois só os colegas já não chegavam, e era preciso envolver alunos. E eles hoje são um dos motores desta campanha, não é? Hoje, eles são a alma. São a alma na agriação dos brinquedos, e são a alma depois na transformação desses brinquedos. Neste momento, na Escola Superior de Estrela e Tecnologia, existem espaços que têm brinquedos, em que os alunos, quando estão um pouco cansados, vão até lá e adaptam o brinquedo. Portanto, existem sempre alguns brinquedos que lhes permitem estar ali, em algum tempo, a descontrair. Mas, eu costumo também dizer que mais do que adaptámos brinquedos, esta campanha também permitiu que mudássemos uma instituição, uma instituição que é o Instituto Politécnico de Leiria. Se calhar há 10 anos atrás, nós não estávamos tão despertos para a problemática da deficiência. E hoje em dia, somos a instituição de ensino superior que mais alunos com deficiência recebe para fazer as suas licenciaturas e os mestrados. Conseguimos, inclusivamente, abriram alguns cursos nesta área, devido a esta preocupação, portanto, neste momento temos o Mestrado de Educação Especial, o Mestrado de Comunicação Acessível, temos uma preocupação imensa também com estas questões e permitiu-nos também investigar. E, portanto, eu acho que isso também fez com que uma instituição mudasse. Eu costumo dizer, muitas vezes, a brincar mudámos uma instituição e, às vezes, parece que é um pouco impertencioso da minha parte dizer isto, não. Mas eu acredito neste momento que, de facto, nós a brincámos, mudámos uma instituição, chamámos a atenção para esse tipo de coisas, usando um simples brinquedo. Temos N alunos que desenvolveram as suas teses de mestrado, já em situações ligadas à deficiência e que, até então, especialmente os alunos da parte das engenharias, não têm tanto acesso a esta problemática. E, portanto, até então, não tinham parado para pensar nisso. E é muito agradável percebermos... E desperta-se consciências, não é? Sim, é muito agradável vermos alunos, por exemplo, um aluno que desenvolveu um software para trabalhar com crianças autistas. Há um conjunto de projetos que estão em desenvolvimento e eu costumo dizer, isto tudo nasceu com os brinquedos. Portanto, de algum modo, isso é muito gratificante. Ora, aqui, na minha secretária, eu tenho um conjunto já de brinquedos e estes já foram todos brinquedos adaptados, não é? Pelos alunos que estão envolvidos nesta campanha. Se calhar, Célia, podíamos aqui tentar perceber mais ou menos o que é que acontece. Portanto, eu tenho esta galinha que é fantástica, por exemplo, não é? E levo-a até junto de vós. Ou essa abelhinha que também é uma coisa maravilhosa. E explicar. Nós temos esta abelhinha que tem o botão normal aqui para ligar. Do ONU. Do ONU e do OFF. Este botão não é possível ligar para uma criança com multideficiência ou com mobilidade. Não consegue. Não consegue. O que é que se faz? Abre-se o brinquedo e coloca-se esta pequena ficha, digamos assim, que é uma ficha universal. Esta ficha vai, por sua vez, ligar... Agora precisava aqui de uma ajuda. A este, não é? Vamos lá. Vamos tentar aqui perceber. E eu vou ligar aqui e vou ligar a uma coisa que nós chamamos um manípulo ou um switch. Este manípulo é de acordo com as necessidades de cada criança. Ou seja, existe uma variedade imensa de manípulos. Por exemplo, temos aqui outro manípulo. Este, não é? Este manípulo, que é um manípulo de pinça que eu vou já agarrar. E lá vai a galinha. E lá vai a galinha. Portanto, a criança, com um movimento muito simples, consegue inclusivamente tocar e fazer acionar o brinquedo. Ou, por exemplo, com este tipo de manípulo. Há uma variedade imensa de manípulos. Não era possível eu trazer-vos aqui todos, até porque nós não temos todos. Estes equipamentos que eu estou a falar, estes manípulos, eles são um pouquinho caros. Portanto, não são fáceis dos pais os adquirirem. Até porque este manípulo serve de interface também com o computador e com um conjunto de coisas que estas crianças necessitam. Nesse âmbito, e hoje não foi possível trazer aqui porque tínhamos o nosso protótipo fora, os estudantes de engenharia eletrotécnica já desenvolveram um manípulo mais fácil que basta, é um manípulo de aproximação. Portanto, basta nós tocarmos. Nós, neste momento, tínhamos emprestado a uma instituição que precisava de fazer uns testes e por isso é que não foi possível trazer. E que também é muito fácil. É que facilita e que é muito mais barato. E muitas vezes, quando a criança não tem manípulos, arranjamos outras soluções, fazemos com botões ou com outras coisas diferentes, portanto, reciclamos, digamos assim. O que não podemos deixar é nenhuma criança sem a possibilidade de brincar. Célia, e nisto tudo, como é que, porque estava aqui a falar de custos, como é que a campanha vai conseguindo, no fundo, os brinquedos vão agriando, não é? Todos podem participar, já vamos falar disso, mas depois, e o material para adaptação? Isso custa dinheiro, quem é que vos ajuda? Sim, este material para adaptação, esta pequenina ficha que estamos aqui a falar, é um material relativamente barato, sensivelmente, digamos assim, custa aproximadamente uns 15 cêntimos, portanto, já tivemos durante algum tempo algumas empresas que nos financiaram que agora já não existem, neste momento, essa despesa é suportada pelo Instituto Politécnico de Leiria. Os brinquedos são-nos dados e, portanto, e o trabalho é de todos nós voluntários. É gratificante dos alunos, não é? Célia, em termos da campanha, neste momento, vocês estão então a preparar a décima, dez anos, é sem dúvida importante, já percebemos isso, e brinquedos, estão a precisar, já têm o suficiente, como é que estamos? Sim, neste momento, pela primeira vez em dez anos, nós não temos brinquedos, ou seja, temos pouquíssimos brinquedos, os brinquedos que nos têm sido entregues nos últimos meses são brinquedos usados, o facto de ser usados não é grave, aliás, a ideia também foi no início da campanha que a campanha permitisse reciclar brinquedos, um brinquedo que já temos lá em casa e que não usamos, mas que estivesse a funcionar e muitos brinquedos que nos têm chegado não estão a funcionar, estão em mau estado. Eu agradeço a outra gente que nos fez chegar estes cinco mil brinquedos, que foram muito mais de cinco mil, porque no meio destes brinquedos vêm alguns brinquedos que não são possíveis de adaptar e que nós entregamos a instituições que acolhem crianças, portanto, não ficam connosco, nada fica perdido, mas o facto é que também nos têm chegado muitos brinquedos estragados e não é o facto de uma criança ser deficiente que deve brincar, desculpem, com o lixo, a criança deve brincar com um brinquedo perfeitamente em condições. Tem direito a um brinquedo novo como qualquer outra criança. E, portanto, neste momento, pela primeira vez, nós não temos brinquedos. Nós precisamos mesmo que nos façam chegar brinquedos para que possam ser adaptados e para que a gente os possa fazer chegar à Madeira e aos Açores. Vamos aqui ajudar um bocadinho para quem está lá em casa e possa estar a pensar, Ina, será que os brinquedos que eu tenho ali da minha filha servem? que tipo de brinquedos é que são os mais aconselháveis para podermos ajudar melhores? São brinquedos como este que eu tenho aqui na mão, brinquedos simples, até são brinquedos de baixo custo, portanto, não são brinquedos muito caros, que tenham luzes, que façam som, música, etc. E são brinquedos muito simples só com o sistema on e off, portanto, só com esse sistemazinho que está aqui. Deixe que tenha o botãozinho, não é? Sim, porque é neste botão que vai ser feita a adaptação. E nada mais, portanto, é o brinquedo mais simples que existe, sim, a partir daqui é fazer-nos chegar os brinquedos. Podem fazer-se chegar a qualquer escola do Instituto Politécnico de Leiria, portanto, à Escola de Peniche, à Escola das Caldas da Rainha, às Escolas de Leiria, Saúde, de Educação e a Escola Superior de Tecnologia. Podem também, em Lisboa, deixar o Instituto Nacional para a Reabilitação, portanto, também há um espaço. Se tiverem muitos brinquedos, basta enviarem-nos um e-mail milbrinquedos, milsorrisos, arroba, epeleiria.pt, que nós também arranjamos maneira de ir buscar esses brinquedos. Portanto, não é por isso que não... Que se deixa de ter brinquedos. Deixe-se ter os brinquedos. Portanto, nós apelamos, de facto, que todas as pessoas que tenham um brinquedo ou que possam contribuir com um brinquedo ou usado ou novo, que nos façam chegar a esse brinquedo. Porque neste momento é extremamente importante. Até porque o objetivo este ano é então também ajudar e fazer sorrir crianças que estão nas nossas Ilhas da Madeira e dos Açores, não é? Sim. Esta campanha vai tendo padrinhos ao longo da sua existência. Este ano já estão definidos padrinhos, madrinhas? Sim. Esta campanha tem três madrinhas. A doutora Maria Cavaco Silva, que está, portanto, que é madrinha desde o início. A senhora secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência, que se juntou a nós no ano anterior. e a Fátima Lopes também, que está connosco já há vários anos, apresentadora da TVI, e, portanto, que se juntam a nós e fazem os possíveis também para chamar a atenção da necessidade de termos brinquedos para adaptar. Provavelmente este ano teremos um padrinho, ainda não podemos confirmar, e também este ano pretendemos envolver a comunidade de Leiria, a cidade de Leiria. Ainda não temos exatamente um programa definido, mas queremos que a campanha venha para a rua. Venha para a rua no sentido das pessoas perceberem que nos podem trazer um brinquedo, porque, efetivamente, nós não vamos entregar os brinquedos especificamente no dia de Natal, não é isso? Nós vamos recolhê-los e depois adaptá-los e depois é que os fazemos chegar a quem de direito. Portanto, teremos também que arranjar uma parceria, provavelmente, para nos fazer chegar os brinquedos às ilhas, mas eu vou contar. Já contei em outras situações com o apoio da Força Aérea Portuguesa, penso que este ano também poderemos contar, estar junto connosco. Portanto, a ideia é também que a campanha venha para a cidade de Leiria exatamente na altura do Natal e que as pessoas percebam desta necessidade. não é só o facto de perceberem da necessidade que as crianças têm de brincar. É, se calhar, necessidade de, ok, vamos parar, vamos pensar e vamos chamar a atenção de quem faz brinquedos. O ideal era que essas pessoas que fazem os brinquedos, Célia, de uma vez por todas, despertassem para este lado e pensassem, nós temos que fazer brinquedos adaptados para as nossas crianças. Sim, porque quando adaptamos um brinquedo não tiramos a segurança. Portanto, o brinquedo continua... A ser seguro. A ser seguro, dá para qualquer criança e era importante que se despertasse para isso, que não fosse necessária uma lei, mas se ela for necessária, se calhar estava na altura do nosso governo parar e refletir um pouco e sim criar uma legislação que obrigasse que os espaços comerciais fossem obrigados a vender brinquedos. Até porque, ao contrário, o que se possa pensar não estamos aqui a falar de uma minoria entre as pastões minoria, não é? Não. No caso de Portugal estamos a falar de 5% das nossas crianças. Se pensarmos que isto é um nicho de mercado e que nós, neste momento, temos, atrevo-me a dizer, um número por alto, mas que temos pelo menos 400 engenheiros eletrotécnicos formados no nosso Politécnico, que sabem adaptar brinquedos, teremos mais, certamente, porque todos os alunos do curso passam por lá, teremos muito mais, estão aptos a criar uma empresa. Aliás, essa empresa só não nasceu ainda. Há vários alunos com vontade de criar essa empresa. Ela só não nasceu ainda porque, de facto, não havendo legislação, não há um mercado que esteja disponível para receber. Na verdade, o que era importante era que as grandes empresas percebessem que, a nível mundial, são 15% a 20% das crianças. Importante. Quando eu estou a falar, por exemplo, de um país como o Brasil, não é? Que é tão grande, são 25% das crianças que necessitam deste tipo de brinquedos. Portanto, estamos a falar imenso. Se eu pensar numa África, se num continente africano, são muito mais. Portanto, não é um nicho de mercado, é uma oportunidade de mercado. É um direito adquirido pela Constituição, não é? Sim, é um direito que as nossas crianças têm. Consagrado nos direitos da criança, pelo Unesco, pelo ONU, por todas as entidades. Portanto, não faz sentido continuarmos a privar as nossas crianças. Para finalizarmos, Célia, vamos deixar uma mensagem lá para casa, para quem nos está a ouvir, no sentido de perceberem o quanto é importante esta campanha. Por favor, ajudem-nos a fazer sorrir as crianças. Entreguem-nos um brinquedo, é tão simples. Dão-nos um brinquedo e espalham sorrisos por Portugal. Vamos fazer Portugal sorrir. E é tão simples como isto, eu fiquei encantada com esta galinha, confesso, é tão simples como esta galinha que depois de adaptada vai fazer uma criança, várias crianças sorrirem e portanto, o lema é mesmo mil brinquedos, mil sorrisos. O objetivo é pelo menos mil. Vamos tentar agora nesta décima edição. Seria fantástico, fabuloso, sabermos que algures neste país, mil crianças iam ter um sorriso rasgado no rosco só porque têm um brinquedo com o qual vão poder divertir-se nos dias seguintes. É assim que vamos terminar esta nossa conversa. Célia, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e chegamos assim ao fim deste Matinais. Fique bem por aí. Ângelos TV Uma janela de esperança de Fátima para o mundo.